Este é o quadro Giro Mensal, notícias e lançamentos, mês de agosto de 2024. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. O canal Vlog Rock está com uma meta para alcançar 40 mil inscritos. Então bora lá espalhar a santa palavra do rock. O Brujeria anuncia turnê pelo Brasil em abril de 2025. Mesmo com a perda de seu principal integrante, a banda seguirá firme com as atividades, inclusive com shows pelo Brasil, que ainda serão anunciados em breve. E o Pantera fez um show surpresa nos Estados Unidos e teve a participação de Kirk e Robert do Metallica. Isso mesmo, eles subiram ao palco para fazer back vocais da canção Walk, clássico do Pantera. E claro, sem sombra de dúvida, a participação de dois integrantes do Metallica fez o momento ser mais do que especial. Lembrando que o Pantera Tribute pretende lançar um disco ao vivo para celebrar a turnê que estão fazendo. E a banda também não descarta a possibilidade de lançar material inédito. E o Prime of Fear anuncia a saída de quatro integrantes. É, meus amigos, agora só sobrou o vocalista e o Matt Sinner. O restante da banda acabou saindo fora. Sendo assim, quatro músicos deixaram a banda Primal of Fear ao mesmo tempo. E isso ocorreu na manhã de 23 de agosto, numa sexta-feira. O guitarrista Alex Balehot anunciou que ele e outros três integrantes não estavam mais no Primal of Fear. O canal Vlog Rock está de luto. No último dia 17 de agosto, faleceu aos 93 anos, Senor Abravanel, conhecido como Silvio Santos. Sem sombra de dúvidas, o maior comunicador que este país já teve. Infelizmente, uma grande perda. Principalmente, quem viveu ali os anos 80 e 90, com certeza tem boas lembranças de Silvio Santos com seus programas de domingo. Sim, Silvio Santos é responsável, o irresponsável, por reunir toda a família em frente à televisão no domingo. Poucos conseguiram este feito. Reunir a família e tornar o domingo um dia diferente dos outros. E claro, na companhia de seu programa. Silvio Santos não era do rock. Mas em um dos seus programas teve um momento inusitado durante o Jogo dos Pontinhos. Onde entregaram para Silvio uma foto onde o rosto dele está associado a Steve Harris. Um momento muito engraçado. Que é assim que a gente sempre vai lembrar de Silvio Santos. Apenas dos momentos bons e alegres que ele compartilhava com a gente aos domingos na televisão. O canal Vlog Rock deseja os mais sinceros sentimentos à família Abravanel. Senor Abravanel Silvio Santos, descanse em paz. Olha como é que eu desfilei. Olha só. Se eu bestei aqui, espalha para o Silvio. Olha só. Olha o Silvinho das Candongas. Olha lá. E o mundo do Hard Rock e Glam Metal também está de luto. Sim, meus amigos. Uma grande perda para o Hard Rock. Faleceu o ex-vocalista do Great White, Jack Russell, aos 63 anos. Algumas semanas atrás ele havia anunciado a sua aposentadoria dos palcos. O mesmo citou que estava com sintomas de demência, que por isso não poderia mais entregar um show completo. Sendo assim, ele anunciou que estava se retirando dos palcos. E algumas semanas depois veio a falecer. Essas foram as principais notícias. Mês de agosto 2024. E agora os lançamentos. Mês de agosto 2024. Começando com o álbum Kill World, do lendário Ron Kill. Ele mesmo, a lenda do Kill, que esteve aqui no Brasil esse ano, fazendo dois shows pela primeira vez na história. Tá lançando mais um disco. E olha, vamos ser sinceros, Kill World é um baita álbum. Se você gosta de Kill, vale a pena ouvir do início ao fim. E o Hammerfell lança seu novo álbum, Avenge Underfiling. Vale a pena cada minuto de audição deste novo trabalho. Se os dois anteriores eu já havia curtido bastante, esse novo álbum tá bem legal. Vale muito a pena. Pra quem não curtiu muito os últimos trabalhos, vale a pena dar uma conferida, hein. Novo disco do Hammerfell, está excepcional. E o Dark Tranquility lança seu novo álbum, Add Time, Signals. Esta banda não decepciona. Os caras se superam a cada lançamento. E o Flash God Apocalypse lança o álbum Opera. É outra banda que vale a pena conferir. Pra quem curte um som pesado, Flash God Apocalypse é a pedida certa. E para os fãs de Hard Rock, o Mike Tramp, ele mesmo do White Lion lança um segundo disco. Trazendo releituras de sons ali do White Lion, né. Os Songs of White Lion, parte 2. Vale a pena ouvir e conferir. Lembrando que a carreira solo ali do Mike Tramp é uma continuação do White Lion. Já que ele não tem, né, os poderes, né, pela marca White Lion. Então ele segue ali em carreira solo, dando continuidade aí ao legado do White Lion. Vale a pena ouvir e conferir. E pra quem curte aquele death metal pesado, brutal, o Nailer tá com um novo álbum. The Wonderworld. Que disco sensacional. Pesado. Essa banda não tem erro. Vale a pena ouvir. Estas foram as principais notícias e os principais lançamentos. Mês de agosto, 2024. Aqui no Giro Mensal, Notícias e Lançamentos. É o canal Vlog Rock prestando este serviço de utilidade pública todos os meses. Trazendo para vocês as principais notícias. E claro, os principais lançamentos do mundo do rock. Basta você ser curioso e ir atrás. Pois o rock não morreu, ele continua mais vivo do que nunca. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti